Senhor presidente, nobre vereador, Faria Neto, cumprimento a vossa excelência, na sua pessoa, cumprimento todos os vereadores, senhora vereadora presente, público que nos acompanha na galeria desta casa, as pessoas que nos assistem pela TV Prevê, pela TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Álvaro e Ferdi, também pela Rádio Câmara, também pela internet, todas as pessoas, servidores desta casa, o meu boa tarde. Senhor presidente, é com muita satisfação que nesta tarde a gente dá a repercussão aqui de uma notícia extremamente importante que foi publicada no último sábado, que é a questão do PAC Asfalto. Havia-se uma dúvida muito grande se essa verba chegaria mesmo ao nosso município e no último sábado foi dada a ordem de serviço para o PAC Pavimentação. Então, as pessoas que estão nos ouvindo em casa, nos assistindo, principalmente o pessoal do bairro Santa Cândida e também dos Tangarás, a partir da semana que vem, a informação que nós temos é que homens já começam, está chegando o maquinário, já começa a mexer nas galerias e, finalmente, essa população que sofre durante tantos anos começa a receber o asfalto na sua casa. E, como sempre defendi o PAC Asfalto, quero deixar registrado que o asfalto não é simplesmente pedra, piche e qualquer outra coisa. Esse asfalto significa, senhor presidente, dignidade para essas pessoas que merecem ter essa dignidade como qualquer outro morador da cidade de Bauru. Então, deixo aqui registrado a nossa alegria com essa notícia de que o PAC Asfalto se inicia nesses bairros tão carentes e que precisam tanto de um olhar com carinho do poder público. Gostaria de cumprimentar aqui também, senhor presidente, todo o grupo das Amigas do Peito que fez uma passeata muito importante nesse último domingo e também o pessoal que fez a passeata contra a corrupção. Deixo registrado esses dois eventos importantes no último domingo. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui, há alguns meses eu fiz uma fala aqui nessa tribuna a respeito das festas clandestinas que acontecem na nossa cidade. Nós tivemos a morte de um jovem no ano passado, um coma alcoólico, e a repercussão foi muito grande a partir daquele incidente, daquela morte daquele jovem. Houve uma fiscalização muito grande, teve uma atuação muito forte do poder público, a própria Secretaria de Planejamento entrou com bastante fiscalização. E nós tivemos, ou esse vereador esteve aqui, colocou da preocupação, alguns meses depois, deixando a informação que festas clandestinas continuam acontecendo na nossa cidade. Infelizmente, a gente abre o jornal de hoje e a gente vê aqui, domingo de sangue, em uma hora, dois mortos e um baleado. Uma das vítimas foi morta em festa, onde havia dezenas de pessoas, até crianças no local. Outro homem foi atingido no rosto, que seria um segundo caso. Isso é uma festa, senhor presidente, que aconteceu na nossa cidade, um local que não tem alvará para realizar esses eventos, é uma festa onde são pessoas físicas que estão realizando. Ou seja, eu queria deixar registrado aqui, mais uma vez, um apelo, deixar registrado que eu já falei com o diretor da CEPLAN, que é o Gustavo, que vem fazendo um excelente trabalho lá dentro, mas ele sozinho não dá conta de fazer tudo. Deixei, fiz essa fala com ele de preocupação algumas semanas atrás, ele tem tomado providência, só que acontece, senhor presidente, que nós temos que fazer um apelo aqui para a inteligência, que é a questão desses eventos que vêm acontecendo na nossa cidade e que são divulgadas pelas redes sociais. E, por exemplo, a Secretaria de Planejamento sequer tem acesso à rede social. Então, nós precisamos dar inteligência para coibir esses eventos na nossa cidade. e me honra com a parte, doutor Paulo. Parabéns pela sua fala. Isso é primordial do ponto de vista do cuidado do outro, o cuidado do cidadão, qual é a preservação da vida, qual seja a preservação da vida. E essas festas oferecem um ambiente muito propício à questão de drogas, à questão de desafetos, à questão, à necessidade, sim, de um regramento e que haja uma base legal para intervir nesse contexto. Parabéns pela sua fala. Agradeço a participação de vossa excelência, o senhor que sempre atenta a esses assuntos importantes. Então, fica aqui o apelo para que a Secretaria de Planejamento, juntamente com a atividade delegada que faz um trabalho importante na nossa cidade, que use o trabalho de inteligência para coibir esses tipos de eventos. Caso contrário, incidentes como esses continuarão acontecendo na nossa cidade. Fica aqui a solicitação para que nós tenhamos aí uma solução para essa questão e que não haja apenas trabalho após um incidente como esse que aconteceu na nossa cidade ontem e como aconteceu no ano passado. Também na linha de alerta, como eu fiz alerta da possibilidade de problemas com esses eventos, eu gostaria de chamar uma imagem da TV Câmara que esse vereador vai fazer um outro alerta aqui e eu espero muito que eu não venha aqui depois falar que, olha, eu fiz o alerta, mas, infelizmente, o problema aconteceu. Por favor, TV Câmara. O sinal vermelho ali na Avenida Rodrigues Alves. Nós, para quem anda bastante na cidade, percebe o quanto aumentou o número de motocicletas, bicicletas motorizadas, ciclomotores, sendo dirigidos por esses meninos na cidade, meninos de 12, 13 anos. E o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 24, inciso 17, ele colocava que a competência da regulamentação desses ciclomotores e também o licenciamento era do município. Vem o projeto para essa casa, o projeto número 13, é 6.520, 2014. Foi uma grande polêmica aqui na época, todos os vereadores se debruçaram, uns a favor, outros contra. Aprovamos o projeto de lei. E agora, senhor presidente, vem uma nova lei federal que fala que a responsabilidade não é mais do município, que a responsabilidade agora é do Estado, para que possa regulamentar o uso desses ciclomotores na nossa cidade. Então, ou seja, toda a discussão que veio para essa casa, a imprensa acompanhou, quanto tempo que foi sobrestado, audiência pública que foi feita, uma lei inóqua, uma lei que não serve para absolutamente nada. Então, ou seja, nós vamos ficar aguardando agora a vontade do Estado de regulamentar, de ter uma lei que regulamente, que faça o licenciamento desses ciclomotores e que a gente possa ter um pouco mais de ordem no trânsito da nossa cidade. Então, fica aqui registrado. Eu espero, senhor presidente, que nós não tenhamos nenhuma vida ceifada no nosso município, desses jovens, desses meninos, que estão aí, eles estão na puberdade, eles querem liberdade, e eles querem independência para se locomover. Entendeu? E eu fico imaginando como é que fica o coração de uma mãe, na hora que o menino pega esse ciclomotor e sai para o centro da cidade atravessando o sinal vermelho e tudo mais. Então, eu espero muito que eu não precise voltar aqui nessa tribuna e falar, olha, nós avisamos, e infelizmente está aí a tragédia. Deixar registrado aqui o maior número de mortes que nós temos no nosso trânsito hoje, de Bauru, sempre foi de motociclistas, e não vai ser nenhuma novidade que aconteça acidente com esses jovens. Então, fique aqui registrado, senhor presidente, nessa tarde, a preocupação desse vereador nesse sentido. E, tudo mais, quero desejar uma boa tarde a todos e um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.